Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Mais de um bilhão de reais serão investidos no programa de revitalização do Rio São Francisco lançado hoje pelo presidente Michel Temer. A repórter Carolina Becker tem outras informações sobre o assunto e fala ao vivo com a gente agora. Boa tarde, Carolina. Oi, boa tarde, José Luiz. Olha, esse valor de mais de um bilhão de reais deve ser investido nos próximos três anos. Essas ações de revitalização ganharam o nome de Plano Novo Chico. Até 2019, o foco dessas ações vai ser a conclusão de serviços de abastecimento e fornecimento de água para a população. E durante esse evento, o ministro das cidades, Bruno Araújo, disse que o Brasil está colocando em prática o recado de sustentabilidade que mostrou ao mundo durante a abertura das Olimpíadas. Trazer com execuções objetivas uma ação como essa fundamental a um rio da integração nacional, o rio da geração de energia, da agricultura, da água potável, que traz as preocupações que foram postas aqui pelo senador Otto. Da parte do Ministério das Cidades, nós vamos investir 904 milhões em 55 municípios da bacia com projetos de abastecimento de água e desgotamento sanitário. Também hoje, o presidente Michel Temer recebeu o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Ele veio à Brasília para divulgar a 39ª Expo Inter, que será realizada entre 27 de agosto e 4 de setembro em Estei, no interior do estado. Logo em seguida, o governador foi recebido pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Durante a reunião, foi acertado o repasse definitivo de uma área de mais de 7 hectares da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para a CEASA do Rio Grande do Sul. A negociação, que levou mais de uma década, foi comemorada pelo presidente do órgão, Ernesto Teixeira. Essa é uma das maiores vitórias da CEASA em 41 anos. É um frigorífico que ocupa 7 mil metros quadrados do nosso complexo, está desativado há 10 anos. A CEASA vai ter condições de leiloar esse frigorífico e beneficiar 6 mil produtores. Como? Dividindo custos. Ele não paga nada, ele vai pagar o seu custo, porque a CEASA divide por metros quadrados o seu custo. Ele tem praticamente 15% da área total da CEASA, isso vai diminuir em 15% diretamente aos agricultores da agricultura familiar o seu custo. Além de fazer com que dentro da CEASA tenha uma frigorificação de primeiro mundo, que pode se oferecer aos atacadistas, aos produtores e também a todo o ramo de atividade do Rio Grande do Sul, ali, num lugar estratégico que é a CEASA. E a safra brasileira de grãos 2015 e 2016 deve ultrapassar 188 milhões de toneladas. A estimativa é da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A principal cultura de inverno, o trigo, cresceu e chegou a 6 milhões e 200 mil toneladas. A soja e o milho apresentaram sinais de redução. E agora vamos ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Luana Karen, que está no Boulevard Olímpico, em frente à Igreja da Candelária. E fala pra gente como é que está o movimento aí, as pessoas acompanham as competições, como é? É isso mesmo, José Luiz. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Há um número muito grande de turistas, de cariocas, turistas nacionais e estrangeiros aqui no Boulevard Olímpico. O Boulevard que vai da Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, até a Gamboa, ocupa aí o Porto Maravilha, uma região que foi absolutamente revitalizada para os Jogos Olímpicos e vai ficar como o legado dos Jogos. Aqui atrás, como você disse, está a Igreja da Candelária e bem aqui está o símbolo da maior competição esportiva do planeta, a Pira Olímpica. E tem muita gente subindo, vou pedir para o Alisson Lobão, o nosso câmera mostrar aqui. Muita gente buscando uma boa posição para tirar foto com a Pira Olímpica. Tem também gente brincando, muitas crianças, famílias inteiras. Tem foodtruck, apresentações musicais nos palcos, apresentação de artistas nas ruas. E olha só, em todo esse Boulevard Olímpico foram instalados palcos para que as pessoas também possam acompanhar, claro, as partidas que acontecem aí nos vários locais de competição. A gente vê ali que as pessoas estão sentadas acompanhando nesse momento aqui o judô, porque tem brasileiro no tatame. E foi aqui dessa região que as pessoas acompanharam também aquele emocionante jogo de basquete que terminou agora há pouco do Brasil contra a Espanha. Um jogo que teve seu resultado definido nos últimos seis segundos com uma cesta. E o Brasil, claro, se sagrou campeão por apenas um ponto. Ganhou esse jogo, aliás, por apenas um ponto de diferença e segue na competição. Bom, hoje de manhã, o presidente da Embratur, Vinícius Lumerts, apresentou no centro de mídia das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro o que o Brasil tem feito para valorizar a marca no exterior, aproveitando grandes eventos para ter turistas e investimentos. Ele afirmou que os Jogos encerram um ciclo de grandes eventos realizados no país, aí marcados pela Rio Mais 20, pela Copa do Mundo, e falou que também agora os desafios são outros. O Brasil, muito claramente, em 90, em 84, era um país, em 90, um país que se abria para o mundo com a nova política de comércio exterior. Em 2007, ele começa um ciclo de grandes eventos. E hoje, depois daquela abertura, eu diria que é um marco simbólico, um tipping point para nós, porque nós falamos uma linguagem simbólica que todos nós queríamos falar por todos esses dias e todos esses tempos, e conseguimos no Maracanã dizer o que nós queremos dizer. E dissemos, agora nós temos um outro patamar de desafio, que é daqui para frente, o que fazer com esse estoque e essa realização do potencial turístico do Brasil. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.